O programa Água para Todos, coordenado pelo Ministério da Integração Nacional, oferece canais de atendimento por telefone e e-mail. O serviço busca dar suporte aos beneficiários sobre o funcionamento dos equipamentos instalados pelo programa, como cisternas, barreiros e sistemas de abastecimento. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aldirley. Boa noite a você e a todos. O programa Água para Todos, desde que foi criado há dois anos, tem uma preocupação com a participação da sociedade. Antes da instalação de cisternas, sempre são criados comitês que têm a participação dos futuros usuários. Para conversar com a gente sobre este assunto, está aqui ao vivo no NBR Notícias, Carlos Hermínio de Oliveira, coordenador do Água para Todos na Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Coordenador, por que é importante a participação dos futuros usuários na discussão sobre a instalação de cisternas? Boa noite. Boa noite. O programa Água para Todos é um dos programas integrantes do Plano Brasil Sem Miséria. E nós, desde que assumimos essa nobre missão da presidente Dilma, de buscar fazer com que as populações difusas pudessem ter acesso à água através de tecnologias simples, como é o caso de sistemas simplificados de abastecimento de água e das cisternas. E nós entendemos que é de fundamental importância que a sociedade participe desse empreendimento para saber por que o programa está chegando no seu município, quais são os benefícios advindos dessas tecnologias, mesmo porque, através dos usuários capacitados e sabendo como essa água poderá ser utilizada, nós vamos evitar o desperdício, vamos fazer com que as atividades básicas que elas são preconizadas, que é a água para o abastecimento humano, sejam priorizadas. E nós podemos fazer com que possamos passar por esse período de estiagem, utilizando essa água de boa qualidade. E essas informações também são passadas depois da instalação das cisternas, nesses canais de comunicação? Exatamente. A gente faz uma organização do Comitê Gestor Municipal, onde todos os setores da sociedade civil organizada se fazem presentes, o próprio município, os órgãos gestores municipais. E nós temos a capacidade de passar para ele todas as instruções e caso, de fato, parem dúvidas ou haja a capacidade de... Nós temos o telefone da ouvidoria do Ministério da Integração Nacional, nós temos o telefone do fabricante e nós temos os próprios comitês gestores como braços executivos para fazer a divulgação das ações. Muito bem. Obrigado, então, Carlos Hermílio de Oliveira, coordenador do Água para Todos na CODEVASF. E o programa Água para Todos já instalou 295 mil cisternas e a meta, até o fim do ano que vem, é atender 750 mil famílias. O telefone 0800 da ouvidoria do Ministério da Integração é gratuito.